Sejam todos bem-vindos ao canal. Mais uma vez, viemos com mais informações sobre o reality rural Fazenda 11. Pessoal, o que você acha da atitude de Felipe com a participante Ariane? Você acha que ele deveria ser expulso do programa? Sim ou não? Me conte nos comentários. É muito importante sua opinião. Após polêmica de Felipe com Ariane Almeida, sua família através de seu perfil de Instagram, fez um comunicado oficial e disseram que esse ato não ficará impune. Neste vídeo, você vai entender todos os detalhes, mas antes, já peço seu like no vídeo. Assim, o YouTube te mandará novos vídeos sempre que um novo for postado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Pessoal, após festa luau havaiana, o clima pegou fogo na madrugada deste sábado. Uma enorme confusão se instaurou em A Fazenda 11. A ex-participante do Big Brother, Ariane Almeida, protagonizou um momento revoltante com o participante Felipe. Após tentar separar a briga de Felipe e Diego enquanto estavam na sala, Ariane foi surpreendida com um beijo à força pelo participante Felipe. Nas redes sociais, os internautas pedem a expulsão imediata do participante, já que ele beijou Ariane sem seu consentimento. Desta vez, sua família através de seu perfil no Instagram publicaram uma nota oficial e afirmaram que a situação não ficará impune. Nós da família de Ariane Almeida estamos totalmente consternados pelo ato contra a dignidade sexual sofrido pela participante durante o reality à fazenda. O beijo que o senhor Felipe deu em Ariane sem consentimento pode ser configurado como contraversão penal e afere não só na sua pessoalidade, mas como mulher. Não é aceitável em nenhuma hipótese que este ato fique impune. Por isso, pedimos providências imediatas dos órgãos competentes. Disseram sua família em nota. E vocês, concordam com a expulsão de Felipe de a fazenda? Me conte nos comentários e até o próximo vídeo.